o pessoal chegou o momento que você não dá uma olhadinha aqui para ver melhor situação óbvio você ver aqui nessa posição que ainda pessoal não tá pronto não dá não viu é que minha filha também com pedacinho não é tanto você gosta de carne assada fia gosta não né inclui o dó tá bom eu tinha um pedacinho para ela ela pediu inclusive essa linguiça que coloquei aqui no caso delas ó as guardas de linguiça né Fê se guarda linguiça não não tinha da barata ao cv pessoal que coisa linda então corta aqui tá não tô com a mão só segura segura o galvo lá porque pai corta segura lá o senhor pai gosta para saber se tá no ponto só para me ver aqui calma aí eu tô com a mão sozinha né é o seu galera é o manjosa da d20 é assim ele não tem tempo ruim com ele não ó a banda deixa aqui ó eu tinha muita gente é muito não é como você falou não segura o anjo ó ó você com pedaço da carinha também aqui ó eu quero essa parte então pega a parte deixa eu colocar no mãozinho você pode você não gosta de carne você disse que é só a barata da 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 leguma como é que é a barata da leguma você falou como é que a baratinha da leguma olha galera que coisa linda pessoal galera que eu deixei um abraço para um amigo o elgiton né que de rucuia nas gerais a cs a ce parceirão aí a barata do seu parceiro não tinha uma barata de rucuia aí e eu vim na luta aqui não tem diferença nenhuma eu vou ver se tá assado alguma aqui não tem diferença nenhuma assado na de rucuia na base viu gente eu fico lembrando aí corta segura aí também achando que a minha cor ainda é um pouco o filme mas é não tem problema um pedaço para ver né não é assim não é também eu vou colocar um pouco deixa a saber tinha não tá assim na sua conta aqui então e aí eu vou passar mais não meu filho só com isso tá bom então tá vendo pessoal menino eu gosto de carne assada que quer comer não tá crua ainda mas eu queria que assasse mais vai assar daqui um pouquinho viu é só isso aí viu em comente eu sempre falo para vocês eu vou aumentar o fogo pessoal tá acabar de assar direito aí e tamo na luta aí o elito lisboa parceirão aí e um junto parceiro é mais um abraço na sua caminhada aí viu precisando só procurar aí no canal viu gente e os amigos manda mensagem para gente a gente manda mensagem para eles que a gente tá trabalhando desse jeito aí ó ô meu deus solta sofrimento gente e o pessoal a gente sofre mais galera isso aqui é um sofrimento sozinho mas fazer o que né o meu deus solta carinho vai cair ô ô ô ô ô gente nem cachorro não só para o cachorro não é só para o cachorro não galera o pessoal fica assim então viu ó ó o nome do meu amigo já falei vou repetir né por ela que tô aqui eles vou aqui de rucuia me gerar um abraço para vocês todos de rucuia pedir vocês de rucuia gente para o amor deus que foi de rucuia que não foi inscrito no canal de jorda d20 se inscreve o mesmo hormônio na mesma cidade você não escreve no canal de jorda d20 uma pessoa que traz a notícia quente da hora mas tem com comida tem com culinária ensinando o povo cozinhar aí ó abraço a vocês todos rucuianos e o nome do meu amigo aí então tchau 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 tchau